Dia povo, vocês tão bom? Vocês tão bom, tão bom também. Sejam muito bem-vindos ao canal da Família Piluá. Galera, se tá chegando agora no canal, já sabe, se inscreva no nosso canal. Porque nós somos uma família, estamos construindo este camping aqui, já viajamos bastante. E agora estamos construindo este camping. Inclusive, nós estamos vendendo o motorhome que nós estávamos viajando. Então, se você quer adquirir o motorhome Larturist, 1999, top de linha, fabricado pela empresa Larturist. Assista esse vídeo aqui que você vai conhecer o nosso motorhome inteiro. Beleza? Galera, é o seguinte. No vídeo de hoje, eu vou ver se eu dou uma passada de tinta na capela. Eu não lembro se o último vídeo que eu fiz, se eu mostrei o acabamento dela. Eu acho que eu não mostrei, porque esse aqui eu mostrei mais no Instagram. Porque a gente tava fazendo, conforme ia dando horas vagas, nós íamos fazendo, né? Eu acho que no último vídeo só tava a telha ali, né? Não tinha esse acabamento aqui do Beral e nem a Cruz, né? Aí, nós já colocamos o acabamento do Beral. Já colocamos a Cruz, né? Já fiz a escadinha aqui, ó. Fiz a escadinha. Isso aqui eu sei que eu não gravei. E também já coloquei a porta. Ó, coloquei a portinha. E nessa portinha, eu coloquei um puxador bem bacana aqui, ó. Um pedaço de galho de goiabeira. Ó. Um galho de goiaba. Pé de goiaba. Ó, ficou bem legal nessa igrejinha. Olha que top que ficou vendo de longe, ó. Com a cruzinha lá em cima ficou legal, né? Ficou muito bacana. Então, você chegando daqui, ó. Você já tem essa visão aqui pra subir do campo. Aqui você para, faz seus agradecimentos pela viagem que você fez. E a hora que você for embora, você pede a proteção pra estrada. Beleza? Então é isso aí. E eu quero fazer um convite pra você que assiste o nosso canal, que acompanha o nosso canal. Vem aí feriado de Páscoa, sexta-feira santa. É dia 4, dia 5 e dia 6, né? De abril. Venha passar o final de semana diferenciado aqui com a gente. Mesmo estando com essa questão do Covid, nós estamos trabalhando com 30% apenas da capacidade por conta disso. Por isso que tem que fazer a reserva antecipada, que nós não vamos abrir a sessão pra ninguém. Ah, Rodrigo, eu não sabia se ia pegar fogo, então eu... Não, não tem vaga, não tem vaga. Pra gente não gerar aglomeração, entendeu? Então, se você quer vir passar um final de semana diferenciado com a gente, entre em contato nesse telefone pelo WhatsApp aqui, ó. Faça a sua reserva. Vem passar um final de semana tranquilo. Pescando, que agora a lagoa encheu bastante. Vem pescar uns peixinhos aqui. Fazer uma comida no fogão a lenha. Vem cá bater um papo com os viajantes que vão estar aqui. Já tem bastante gente fazendo reserva. Você não pode ficar fora deste final de semana aqui no camping. Faça a sua reserva antecipada. Nós recebemos, tá aqui, ó. O selo de turismo responsável. Pela Ministério do Turismo. Fizemos o cadastro lá. Mostramos tudo o que nós temos. Mostramos o nosso protocolo. E recebemos o selo de turismo responsável. Então, venha passar um final de semana com a gente. Beleza? Galera, é o seguinte. Hoje é sabadão. Tá pra chegar uns viajantes aí. Mas ainda não chegaram. Então, enquanto o pessoal não chega, eu vou fazer a pintura da igrejinha por dentro. Tá meio úmida a madeira, porque tem chovido bastante aqui. Então, ela tá meio úmida por fora. E por dentro também pegou algumas umidades. Porque vocês sabem que ela foi feita toda com pallet. Foi feita inteirinha com pallet. Eu gastei nessa capela inteira aqui, ó. Eu gastei R$125,00. Que foi essas madeiras aqui que eu tive que comprar. Essas aqui, né? Pra fazer o travamento e tal. O ripamento. Que eu tive que comprar. E os pregos. O restante era tudo madeira que a gente já tinha aqui. Que isso aqui era da casa da árvore da Duda. E pallets que nós desmanchamos. A telha também já tinha. Por isso que eu fiz nesse modelo. Se eu fosse fazer a telha certinha assim, a telha não ia dar. Então, por isso que eu fiz ela assim. Então, nós gastamos R$120,00. Se fosse comprar todas essas madeiras, ia ficar mais de R$800,00. Então, vale a pena reaproveitar as coisas. Beleza? Então, vamos fazer a pinturinha aqui. Vou pintar de branco. A ideia é pintar ela toda de branco. Essa cruz aqui. Tem uma cruz aqui dentro já, ó. Que eu já tinha feito. Essa cruz nós vamos invernizar ela. Então, vamos passar verniz. E por fora nós vamos pintar de branco. Com alguns detalhes azuis também. Eu fiz também lá. Eu fiz ontem. Só que também não gravei. A gente está fazendo as coisas assim, aleatoriamente. Então, acaba de fazer uma coisa. Vamos mexer em tal coisa. Acabo não gravando. E eu fiz a cerquinha. Já pintei a cerquinha. Depois eu mostro para vocês a cerquinha que vai nas laterais ali assim. E na frente. Vai ficar bem bonitinha. A cerquinha vai vir até aqui assim, mais ou menos. Vai ficar só a entrada aqui da porta mesmo. Vai ficar bem bonita. Tá bom? Então, vamos pintar aqui. Vamos preparar a tinta e pintar. Essa tinta nós ganhamos do Pacheco, ó. Ele tinha lá. Ele nos deu essa tinta e nós vamos usar na capela agora. Tinta e pintar aqui. Se inscreva no canal. E aí pessoal, já pintei essa parte aqui e essa aqui, como já destacou a madeira da cruz no meio, eu dei uma mão só, agora eu estou pintando essa daqui, aí o chão, eu tinha até colocado um papelão, mas só que esse chão está muito feio, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma lixada nele depois e passar uma tinta escura, um cinza escuro, né? Porque daí vai destacar bem o branco aqui dentro. Estou nessa parede aqui, aí falta essa daqui atrás da porta, da parte da porta aqui, né? E depois dá mais uma mão em tudo. Porque a madeira também está meio úmida, vou pular de fora, não sei se puxa a umidade, alguma coisa, ela demora um pouco para secar, né? Porque o tempo está meio nublado, está vendo? Aqui está chovendo bastante, então está tudo meio nublado. O pessoal perguntou bastante sobre a porta, né? O porquê, o porquê que eu resolvi colocar a porta. Ah, deixa aberta, a capela não tem porta e tal. Galera, é o seguinte, aqui, por ser sítio, e tem uma mata aqui perto, né? É, ali embaixo, ali, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Lá embaixo, lá, ó, é uma mata, uma mata nativa mesmo. É, uma mata auxiliar, acho que fala, sei lá. É, é uma mata mesmo. Então aqui tem muito bicho, bicho que eu falo assim, tem, tem aqueles porcos do mato, tem bastante. Tem, tem onça, onça parda, né? Aquelas jaguatiricas que é, aquelas oncinhas pardas. E tem muito cachorro de caça aqui também, do da região, né? Tem bastante cachorro de caça. E eles vêm aqui, né? Que nem onça, a gente só viu pegadas delas aqui, né? Logo quando a gente começou, agora faz tempo que a gente não vê. Mas que nem porco do mato, às vezes a gente vê passando, né? Cachorro de caça à noite, geralmente, eles andam por aqui. O pessoal que daqui do camping, que já campou aqui, presenciou bastante cachorro. Eles são mansos, lógico, com as pessoas eles são mansos. Eles são treinados pra caça, mas com as pessoas em si, eles são mansos, bem mansos. Então assim, se eu deixar aberto, é perigoso entrar um bicho desse aqui e ficar dormindo aqui dentro. Ou sei lá, né? Fazer sujeira, alguma coisa. Por isso que eu resolvi colocar uma portinha. Até mesmo pra proteger por causa de chuva. Né? Nesses vão aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou passar silicone pelo lado de fora. Todos eles vão passar silicone, PU, né? Então vai vedar bem. E ali também, chuva não passa, porque o beiral tá grande, né? Nem ali. Só os vãozinhos aqui que eu vou pegar e vou passar silicone. Então enquanto vem chuva de vento, se deixar aberto aqui, vai molhar todas as coisas que tiver aqui dentro. A gente vai fazer um altar, né? Colocar uma bíblia. Tudo certinho aqui. Então vai molhar. Por isso que nós resolvemos colocar a porta, tá? O legal seria ficar sem porta. Porque eu acho que sem porta ficaria até... Assim, até mais bonita, né? Ficaria bem mais bonita sem porta. Só que a gente vai colocar a porta, a gente colocou a porta por este motivo. Explicado? Beleza? E vamos ver se é o final do vídeo e a gente finaliza essa pintura aqui de hoje, tá? Três dias depois... Bom dia, pessoal. Continuação do vídeo de ontem. Aí hoje vai ser... Aí o Rodrigo vai de um lado, eu mando o outro hoje. O que eu vou fazer? Eu vou pintar com a pelinha pro lado de fora. E o meu amor aqui, ó. Já tá tudo traiado. Dia, pô. Vocês estão bons? Eu tô cansadão. Vamos roçar aqui, galera. Vamos dar mais uma baixada no mato aqui, ó. Vocês viram uns vídeos atrás. Tá com 30 dias que nós roçamos tudo isso aqui, ó. Matava bem alto. Agora a gente vai manter bem baixinho pra ficar com grama, ó. Mostra aí, meu. É assim, ó. Fica a grama bem baixinha, fica bonitinha em volta da represa. É. E não sofre tanto, né? E não sofre tanto que eu ainda a última vez. É. Na última vez eu sofri, hein? Então. É isso aí. Vamos lá. E a Mi vai pintar a capela. É. E eu vou trabalhar. Vocês acompanham a nós. Ah, eu vou pintar a capela e ele vai trabalhar. Então pintar a capela não é trabalhar também? Não, é... É uma terapia. Também. É preciso. Então tá bom, galera. A gente vai mostrando pra vocês aí. Galera do céu. Tamo no pega aqui, hein? Meu Deus. Só que agora nós demos uma pausa. Porque nós vamos iniciar. Vai ficar pra um próximo vídeo depois. Vou falar certinho pra vocês. Mas nós vamos iniciar uma obra aqui. É... No camping. Uma obra que nós estávamos precisando muito. Iniciar. Só que vai ficar pro próximo vídeo com mais detalhes, mais explicações. E tá chegando os equipamentos da casa do construtor. Pra gente utilizar aqui no camping. A parceria que nós fechamos com a casa do construtor. Quero deixar meu agradecimento aqui ao André. Ao David. Casa do construtor aqui na região de São Mourão. Fica em Oswaldo Cruz. E Dracena. Então, se você é da região e precisar de qualquer tipo de maquinário. Eles tem aqui pra oferecer pra vocês. Beleza? Vamos descarregar a bitoneira lá. Depois eu mostro com mais detalhes. Bora. Bora. Ela não deixa eu falar. Eu vou começar a gravar. Ela começa a falar. Olha lá. Ué? Não dá pra falar? Galera. Vocês viram aí chegando a bitoneira. Então, nos próximos capítulos aí, vocês vão ver o início da construção da... Vou falar no próximo vídeo o que que vai ser. E eu vou trabalhar de servente pedreiro ainda. Pra ajudar, né Mi? É. E se precisar, eu também vou carregar bloco. Aí ó. Te ajudo. Tá vendo? E a Mi tá terminando de pintar a capelinha. Olha que linda. E tá. Ficando essa capelinha. Olha que top. Ela deu uma demão só. Vai dar mais uma. Aí ali ó. Aquela madeira ali eu vou pintar de azul. E a porta de azul. E a cruz de branco. Olha. Vai ficar a coisa mais linda. Eu quero deixar aí aqui nossos agradecimentos pelas mensagens que vocês têm mandado pra nós no canal. Muito obrigado mesmo. 99,9% da galera tá curtindo essa ideia da capela. Independente da religião da galera. Só que tem sempre aquele zoom dos mimimi, né Mi? Aquele 1%. Aquele 1%. Aquele 1%. Sempre tem 1%. Mas o 1% não faz, não dá importância não. Aqui não é um camping católico que nem já falaram. Aí é um camping católico? Só pode ir católico? Na Bíblia diz. A mais uns aos outros como eu os amei. Então independente da sua religião, você sempre será muito bem-vindo aqui no nosso camping. Como sempre foi. A capela é uma coisa que a gente tinha. Uma vontade muito grande de construir. Acho que a maioria das pessoas sabe que nós somos católicos. Só que nós respeitamos todas as religiões, né Mi? Todas as crenças. A gente não tem preconceito com crença nenhuma, com religião nenhuma. Isso aqui não é pra impor religião pra ninguém. Isso aqui é uma coisa que a gente gostaria de ter aqui no camping e nós fizemos. Porque a gente também não tá aqui pra agradar ninguém. Assim, da forma de dizer, tipo assim. Ah não, mas você não pode fazer uma capela porque vai várias... Não, a gente tem que fazer uma coisa que a gente quer também. O nosso canal sempre foi aberto a isso. A gente sempre falou isso. Eu sempre levei uns esporros porque a gente sempre falou a verdade, né? Eu sempre levo umas porradas porque a gente sempre fala a verdade. A gente fala o que a gente pensa. Só que assim, galera, a gente não tá aqui pra falar. Ah, mas só que não pode fazer, Rodrigo, porque tem evangélicos, tem espíritas, tem não sei o que e eles não vão gostar. Não, gente. Se a gente se sente bem, as pessoas vão se sentir bem. Se você não se sente bem vindo na parte da capela, fica na parte de cima do camping. Tem um lago do lado. Tem um lago, é. Então assim, se você, por exemplo, você é católico, você não vai passar numa rua porque tem uma igreja evangélica? Ou você é evangélico, você não vai passar em frente na avenida ou numa rua porque tem uma igreja católica? Isso não tem nada a ver. Eu acho que o preconceito tá dentro da cabeça de cada um. Não existe o preconceito. O preconceito quem faz é você. Então nós aqui, lógico, nós somos devotos de Nossa Senhora Aparecida, todos já sabem. Então a gente vai colocar a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui, porque nós somos devotos, então ela tem uma devoção, só que sempre respeitando todas as religiões. Lá em cima na cozinha tem uma imagem de Nossa Senhora também. E já veio evangélicos, já veio espíritas. Já veio de tudo. Já veio quem não tem religião. Já veio quem não tem religião e não incomoda ninguém. Não incomoda ninguém. Ninguém nunca comentou sobre isso. Eu acho que a pessoa se sente à vontade aqui no nosso camping, então por causa disso, porque nós somos transparentes. Que nem eu falei, a gente não tá aqui pra agradar ninguém. A gente respeita todo mundo, nós agradamos todo mundo. Só que sim, desde que respeite a gente e respeite as nossas opiniões também. É, é isso aí. Tá tudo surdo de tinta, hein? Eu tô. Ó, agora é uma semana pra sair. Tá vendo? Aí tá bom. Tô surdo de tinta. Vale a pena. Então, estamos terminando a nossa capelinha. Nossa capela não vai ser uma capela católica, independente se for ter imagem, se for ter crucifixo ou não. Aqui vai ser um canto, como eu falei pra vocês, pra meditação, pro pessoal vir aqui orar. Você chega aqui, você agradece pela viagem que você fez. A hora que você descer, você pede a proteção pra voltar pra estrada. Então, esse é o objetivo da capela. Né, Mi? Tá vendo, galera? Tá vendo? É isso aí. Então, é isso aí. Então, é um preconceito que tá dentro da sua cabeça, que caia por terra agora. Porque aqui não é um camping católico. É um camping pra campista. Pode vir... Pra viajante. Pra viajante. Então, eu acho que não tem raça, religião, não tem nada, entendeu? É... Como que fala? É rico ou pobre, pobre ou rico. Aqui todos... Aqui é pra você, galera. É. Vem aqui. Esse camping é pra você. Aqui é todos bem-vindos. Se você se sentir bem-vindo aqui, venha no nosso camping. Beleza? E com certeza você vai vir. E com certeza você vai chegar aqui. A gente não vai perguntar pra você qual que é a sua religião. Não. A gente não vai perguntar pra você qual que é a sua classe social. A gente não vai perguntar nada pra você, né? Nós tratamos todos... Todos iguais. Desde o que vem de barraca com o que vem de motorhome. Aquele que vem só pra visitar. Nós tratamos todos iguais. Com respeito. Quem veio aqui sabe como que é. Quem veio aqui sabe. Então... Bastante gente já veio e já voltou duas, três vezes. É. Isso é que é legal. Se não, que gostou. Porque voltou. Porque sabe como que é. O que a gente mostra aqui no vídeo, o que a gente aqui no vídeo, nós somos pessoalmente. Eu sou chato também pessoalmente. Que nem eu sou aqui no vídeo, viu? Né, Mi? Não. É o que eu digo. Ele é chato com nós dois. Bom, beleza. Até o próximo vídeo. Com mais construção no campo. Iniciando a construção da... Tchau. Tchau.